Olha, estamos aqui com o seu Aloysio, seu Aloysio que é morador aqui do bairro Rosa Maria, loteamento José Batalha de Góis, conjunto José Batalha de Góis. Seu Aloysio, há quanto tempo o senhor mora aqui? Onze anos, confeitou agora essa quarta-feira da semana. Certo, e a prefeitura tem vindo aqui na sua rua para dar assistência à comunidade? Nada. Nunca? Nunca veio a rua? Ninguém passou uma máquina aqui? Nem para perguntar se faz alguma prefeitura, eu não faço. É um absurdo. E aqui, essa rua aqui, eu acredito que seja a maior prejudicada. Isso. Ela, a água fica só como está aqui também ou ela cresce mais? Não, só, o vermelho já sobe para dentro, para aqui. Entra na casa? Entra. Porque não tem saída para ir para lá, só sobe, ela só desce, ou para cá ou para lá, quando ela já vem aqui de cima. Aqui já está, está aqui. Realmente é um absurdo. E porque se levantarmos a calçada, foi levantada mais. Essa rua tem em torno de 200 moradores, não é isso? Tem mais. Tem mais de 200 moradores. Sim. E ela toda, de fora a fora, ela enche quando nas chuvas. Toda, deixa de sair de baixo, e até o final lá. Muito bem. Muito obrigado, senhor Luizio. Cinegrafista, filma aí essa rua aí. Pode filmar essa rua. Nunca foi feito nada, nada. Senhor administrador público, senhor prefeito, senhores vereadores, é assim que vocês governam essa cidade? É assim que vocês tratam seus eleitores, os moradores dessa cidade? Isso é um absurdo. E tem mais. Vamos mostrar todo o descaso que os senhores têm por nós, moradores dessa região.